Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como ajudar as famílias que perderam suas casas em incêndio em Belém. 80% das mulheres têm infecção urinária alguma vez na vida. Alimentação adequada no período da TPM. Inmetro realiza a operação São João em Belém. Uma reportagem especial sobre o tratamento do lixo. E no quadro de economia vamos falar de pacotes de viagem. Hoje é terça-feira, 7 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com uma situação que tem sido recorrente aqui em Belém. Na última quinta-feira, um incêndio destruiu seis casas na Vila Caripunas Beiramar, no bairro do Jurunas. O incêndio foi de grande proporção e quatro famílias tiveram perda total de suas casas. Os moradores do local estão precisando de doações. Dona Senira Leal estava cozinhando quando chegou a notícia de que a casa vizinha estava pegando fogo. A recordação é de um momento de correria. A mulher foi assim, que nós estávamos merendando aqui a boca da noite, de noite. A minha filha disse assim, eu já vou dormir, eu disse assim, então eu vou fazer uma merenda para nós merendar. Às vezes nós jantamos, mas às vezes a gente não janta. Aí eu disse assim, não que não tenha, tem, mas acontece que é uma coisa mais suave para a gente dormir. Aí eu disse assim, eu disse, eu vou fazer aqui a merenda. Ela disse, então faça que eu quero ir embora, eu quero me deitar, eu quero tomar, eu quero me deitar. Aí pronto, eu fiz, aí nós tomemos. Quando acabou ela disse, mamãe, eu já vou, já vamos embora. Aí eu disse assim, então vai. Aí foi na hora que ela desceu, aí ela olhou para cá, ela disse, mamãe, fogo, fogo, mamãe, fogo na casa da Nazaré. Na hora do desespero, os moradores tinham duas preocupações. Tirar as pessoas de dentro da vila e salvar o máximo de pertences que conseguissem. E eu peguei, comecei a juntar meus documentos, estava tudo dentro de uma caixa, assim, de uma coisa. Aí eu peguei e comecei a tirar os meus documentos que estavam na sacola, que eu gosto de pendurar, assim, na sacola, e botar assim na parede, sabe. Aí eu tirando, aí veio o menino, disse assim, dona Celina, saia daí, saia, dona Celina, saia logo daí. Aí eu peguei, eu disse, mas meu documento, Maguila, meu documento, meu filho que eu tenho aqui. Aí eu peguei uma truxa de roupa, que eu já tinha coisa, já tinha arrumado para sair, para levar. Aí eu peguei, a tolha da roupa, não sei nem quem foi que pegou e levou. Aí eu desci, desci, ele disse, deixa que eu vou levar, deixa tudo aí. Aí eu deixei tudinho lá e fui embora. Ainda não se sabe a causa certa do incêndio, mas os moradores acreditam que foi um curto circuito. Aí começou com ar, deixaram o ar ligado direto aí, aí deu um curto circuito, foi rápido. A largura que a minha mãe viu que estava fumaçando em cima de casa, nós começamos a conseguir salvar alguma coisa, só que passou para a minha casa e que morreu metade, bem dizer, de casa. Televisão, roupa tudinho, rede, roupa do meu filho, quase tudo também. Foi isso, foi uma correria doida, foi. Se nós não damos, como se diz aqui, a largura que nós somos todo mundo unido aqui nessa vila, né? Um ajuda o outro. Aqui na Vila Cariponas de Beira Mar moram 377 famílias. E não é a primeira vez que um incêndio como esse ocorre. Dessa vez foram queimadas seis casas, sendo que quatro tiveram perda total de todos os materiais. A gente pode ver aqui as consequências desse incêndio. É um incêndio que se alastra muito rápido, porque a maioria das casas da vila são de madeira. Tem essa vila, tem outra, tem outra por aqui por trás. Então, essas que ficaram por trás, pegou na parede, aí tiveram que subir no telhado para jogar água, quebrou as telhas, como a dela aqui, né? Queimou um pouco da parede, quebraram as telhas. Essas coisas todas aconteceram pelo desespero, né? Neste momento, a união da comunidade fez a diferença. Desde sexta-feira, os moradores da vila estão trabalhando na reconstrução das casas que foram destruídas. É uma parede de casa, já fizemos a parede, o quarto da minha mãe já. Aí estamos só acabando de fazer janela, o resto do banheiro queimou também tudo de casa. Estamos trabalhando direto, direto, direto mesmo. Além da perda total das casas, alguns moradores também tiveram prejuízos por causa da fiação elétrica. Ficou tudo escuro, né? Aí aqui em casa não tinha a luz. Aí nós corrimos tudo, aí eu perdi duas televisões, meu freezer que queimou. De acordo com os habitantes da vila, até agora a Celpa não foi restabelecer a energia elétrica. Não vieram até agora, não vieram. Aí o meu irmão foi de um jeito aqui, porque eu estava no escuro, já estava com três dias, no escuro aqui. Aí o meu irmão foi e ligou para mim, lá no porte. Aí eu e o vizinho ainda ficaram brabo com ele, ainda quiseram brigar com ele. Porque nós estávamos no escuro aqui, sem condição. A gente liga, liga e não querem vir. Até agora não apareceram para ajeitar. E está aí o fio, olha, tudo queimado, né? Ontem ainda saiu fogo, daí ainda. A FUNPAPA, Fundação Papa João XXIII, informou que está auxiliando as famílias prejudicadas com a ação de emissão de documentos e programas sociais. Já veio o CRAS, já veio a FUNPAPA, o bombeiro vieram fazer a perícia. Estamos aguardando ainda a despesa civil, que ela ligou, disse que vem. E também ela quer marcar uma reunião com a comunidade, com o povo e com alguns órgãos para ver como é que a gente faz, porque já são o terceiro incêndio aqui na vila. Aqui nesse espaço onde a gente está, que também faz parte da Vila Caripundas Beira Mar, também ocorreu um incêndio. No dia 3 de maio, sete casas foram incendiadas. Só que até agora, nada foi reconstruído. Para reconstruir as casas e poder voltar à rotina, os moradores estão precisando de doações. Com certeza, como se diz aqui, não vou mexer tão cedo aqui, como se diz, eu falei. Porque hoje em dia é para mexer numa casa de ovenaria, o cara já gasta de madeira, que está muito caro de madeira ainda, né? Um pouquinho de madeira que nós compramos para casa, aí já foi dinheiro para caramba já. As maiores necessidades são madeiras para ajudar na reconstrução da casa, móveis, roupas, alimentos e fiação elétrica. Mas qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer doação é válida, né? O que a pessoa trazer é válido. Eles estão aceitando, né? Algumas pessoas já doaram fogão, uma já mandou uma cama, porque realmente eles perderam tudo, queimou tudo, porque não deu tempo. Ela me disse que só deu para tirar a filha e sair correndo com o marido da casa. O meu neto aí, que coisa, ele está precisando de uma doação. Se puder ir dar para ele, queria que desse um colchão para o filho dele dormir, uma cama para o filho dele dormir. Coitada, ele dorme numa camazinha toda quebrada. Tem vezes que a ria, a mãe que leva a pregar, pregar, pegou coisa, né? Aí eu disse assim, se fosse uma coisa, doava uma cama, já estava mais que ótimo, né? As doações podem ser entregues na Fumpapa, que fica localizada na Avenida Nazaré, número 489, ou na Associação dos Moradores da Vila Caripunas, na Rua dos Caripunas. Escolas do Acre terão que adotar medidas para estimular os estudantes a criarem hábitos alimentares mais saudáveis. A lei denominada Saber Comer é Saber Viver, deve entrar em vigor ainda este mês. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, com a lei, as escolas passam a ser proibidas de expor publicidades sobre alimentos com alto teor calórico e baixo índice de nutrientes, como balas, refrigerantes e salgadinhos. Nas cantinas e refeitórios dessas escolas, devem estar expostos cartazes sobre a campanha e também sobre alimentação saudável. As coordenações pedagógicas devem capacitar os professores para conversar com os alunos de temas ligados à alimentação e hábitos saudáveis. A lei entra em vigor agora em junho e já deve ser concretizada em todas as escolas do Acre. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Neste período do ano em que as chuvas ficam mais escassas na região paraense, a sensação térmica também aumenta. Nas chamadas ilhas de calor, ela pode chegar facilmente aos 37 graus. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, este é um efeito causado pelo fenômeno El Nino. A capital paraense e várias regiões do estado registram desde 2015 um aumento médio em 12 graus de temperatura no período que corresponde ao verão amazônico. Essa alteração é uma consequência do El Nino, fenômeno meteorológico que aquece as águas do Oceano Pacífico e vem causando impacto em todo o planeta. Este fenômeno é cíclico e pode ocorrer de dois em dois anos. No bienio 2015-2016, o El Nino está sendo mais forte que nos últimos anos já registrados. Nas regiões próximas à linha do Equador, como o estado paraense, os efeitos já podem ser sentidos. Dias mais quentes e abafados, chuvas mais escassas e fortes, ilhas de calor sobre as zonas urbanas e aumento da sensação térmica são as principais consequências na região. De acordo com a Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica do Pará, a previsão é de que até o mês de agosto o clima fique ainda mais quente, com ocorrência de chuvas apenas na região metropolitana de Belém e no Baixo Amazonas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Abaitetuba, no Pará, a previsão é de tempo encoberto com muitas nuvens nesta quarta-feira. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máxima de 32. A quarta-feira, em Santa Maria do Pará, tem previsão de tempo com muitas nuvens e chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima é de 23 graus com máxima de 29. Em Lábia, no Amazonas, o tempo deve ficar encoberto com chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 graus com máxima de 28. E agora nós vamos falar sobre saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que, em todo o Brasil, cerca de 95,5% do público-alvo recebeu a dose da vacina contra a gripe. Apesar da campanha ter encerrado no dia 20 de maio, a vacinação prossegue em alguns estados e municípios. Ao todo, 54 milhões de doses da vacina foram disponibilizadas pelo Ministério. Mais de 47 milhões de pessoas já se vacinaram contra a influência neste ano. Os números representam uma cobertura de 95% do público-alvo da campanha, composto de mais de 49 milhões de pessoas. Até o momento, a região sudeste apresentou o melhor desempenho em relação à cobertura vacinal contra a influência, com 93,9% de imunização, seguida pelas regiões sul, centro-oeste, nordeste e norte, com 86,3%. Neste ano, até o dia 30 de maio, foram registrados 4.704 casos de influência em todo o território nacional. No estado do Pará, os casos totalizaram 141. E continuamos a falar sobre saúde. Estudos mostram que cerca de 80% das mulheres terão algum episódio de infecção urinária na vida. Por sugestão de uma telespectadora que nos enviou uma mensagem via WhatsApp, nós conversamos com o urologista para saber os sintomas, formas de tratamento e prevenção da doença. Infecção urinária é a infecção mais comum no ser humano. 90% das vítimas da doença são mulheres entre 20 e 40 anos. Estudos mostram que 80% das mulheres terão algum episódio de infecção urinária na vida. E um terço delas pode ter a doença recorrente. Este urologista explica o porquê da frequência maior no público feminino. O que a gente vai ver de diferença entre o homem e a mulher? Porque a mulher apresenta muito mais chance de ter uma infecção urinária do que o homem. A gente vê principalmente por uma questão anatômica. A mulher apresenta uma ureta muito mais curta do que a do homem, como a gente pode ver na imagem. A ureta feminina tem uma média de 2 a 3 centímetros. A do homem é muito mais longa. Ela chega a ser 10 vezes maior que a da mulher. Então esse caminho que a bactéria vai ter que percorrer é bem maior no homem. E só esse fato já contribui bastante para que a infecção masculina e urinária no homem seja bem menor que a da mulher. Uma pesquisa também mostrou que mulheres com prisão de ventre têm mais tendência a ter infecção urinária. Outro cuidado primordial para não adquirir a infecção urinária é cuidar da alimentação para evitar a prisão de ventre. A constipação intestinal facilita o risco das bactérias migrarem para a uretra e assim contaminá-la. Os sintomas da infecção são conhecidos pela maioria das pessoas. Dor e ardência ao urinar, ir ao banheiro com frequência, febre. Pessoas que têm o mal costume de reter a urina, às vezes por justificativa de que não está em casa, não está usando o banheiro público, essa retenção urinária por si só, ela faz com que a urina fique parada, a bactéria se multiplique e vá se alastrar um quadro de infecção urinária. Outros fatores, a gente percebe que muitas das bactérias, como já foi colocado, essas bactérias tendem a adentrar pelo meato oretral para dar a infecção. Um outro fator importante, não cuidar de doenças de base, por exemplo, doenças de base tipo diabetes médio, que vai acabar diminuindo a imunidade da pessoa. Então, se eu tenho uma imunidade baixa, o que vai fortalecer? A infecção, porque a bactéria vai se alastrar. Ela aproveita que a imunidade do indivíduo está baixa e vai se alastrar. São situações detectadas por um médico em uma simples conversa com o paciente. O tratamento da infecção é exclusivamente medicamentoso. O especialista destaca que 15% dos antibióticos usados hoje são para tratar a infecção urinária. Normalmente, quando você vai fazer esse tratamento, quando termina o tratamento mesmo da infecção urinária, aquela recorrente, muitas das vezes o paciente tem que fazer um uso profilático de antibiótico. Quer dizer, ela vai ficar tomando por um período longo, uma dose pequena, baixa, de antibiótico. Aquela que vai... É profilático, quando a gente fala profilático, é aquele que vai ficar tomando para prevenir uma nova infecção. Então, é sempre interessante estar sabendo disso, porque às vezes o paciente fica até alerta quando o médico fala, não, você vai ficar tomando antibiótico por um longo tempo. Então, não é à toa. É para justamente evitar que ela tenha uma nova recorrência da infecção urinária. Quando chega o mês de julho, algumas pessoas viajam com a família. Na maioria das vezes, a melhor alternativa é planejar e fazer reservas financeiras. Em nosso quadro de economia de hoje, Pedro Loureiro explica os cuidados na hora de fechar pacotes de viagens. Quem está planejando suas férias precisa ter uma atenção especial com os pacotes de viagem. Para falar sobre isso, já que é o meu lado, o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigado por conversar conosco. É preciso ter uma atenção redobrada nesse sentido. O que acontece é o seguinte, hoje você comprar produtos turísticos é muito fácil. É muito difícil para uma agência hoje sobreviver. As margens sempre foram pequenas. das agências e das operadoras. Operador é o atacadista do turismo. Vamos dizer assim, é quem compra milhares de pernoites num hotel e revende para as agências. Sempre foram margens muito curtas. Com a possibilidade do comércio online, hoje você tem dezenas de agências virtuais. Você faz reserva de hotel, você faz reserva de carro, compra os pacotes. Há muitos anos você já emite passagens pela internet, na maioria das vezes mais barato do que comprando até na própria loja da companhia aérea. Então, o que acontece? Ficou muito difícil para as agências. Então, aquelas agências que não têm um diferencial, efetivamente um diferencial competitivo sustentável e que têm uma gestão financeira muito enxuta, elas não conseguem se sustentar por muito tempo. Então, o que acontece? A gente vê o que vira e mexe, a gente abre o jornal, vê alguma coisa, é uma agência que quebrou, uma operadora que quebrou. Então, acaba sendo que comprar em uma agência você tem um risco, porque aquela empresa pode quebrar. Ah, mas na internet também tem. Ok. Mas na internet você muitas vezes paga menos. Então, são algumas coisas que você tem que pesar. Considerando que, teoricamente, o que seria a diferença entre comprar na agência e comprar em uma agência física e em uma agência online, por exemplo. Você entra e faz a reserva tudo por conta própria. Teoricamente, a agência que tem aquela loja física lhe daria um aconselhamento, uma orientação, mas se a gente entrar em quase, vou dizer, quase que a totalidade das agências, você não vai encontrar pessoas que consigam orientar você realmente sobre uma viagem. Porque ele vai dizer para você o que o manualzinho ali de vendas está dizendo. Então, o que é que acontece? Às vezes você até consegue mais informações comprando online. Então, fica um mercado muito estranho, porque as agências ganham pouco, tem uma margem muito pequena e hoje o mercado não tem. Tem muito poucos profissionais qualificados para orientar. Então, o que seria o grande diferencial, que seria uma orientação, você acaba não encontrando. Agora, nesse período, houve um grande atrativo das agências de turismo, porque, por conta dessa instabilidade na economia, elas começaram, elas reduziram, digamos assim, o valor do dólar. O pessoal pode comprar o dólar a um valor menor do que o encontrado. Nesse sentido, é um atrativo. A pessoa acaba comprando o pacote. É válido? Olha, não existe milagre com dinheiro. A matemática não aceita muito desaforo. Tem agência que está anunciando aí a 2,99, a 3 reais, o dólar fixo. Vamos lá. Primeiro, se ela mantiver esse dólar de fato fixo, e se o dólar subir, que é uma tendência. Nós vimos nas últimas semanas, o dólar subiu, a tendência é de continuar subindo. Como é que ela vai manter um dólar? Vamos fazer uma conta redonda a 3 reais e, por exemplo, pagar um serviço fora a 3,50. A margem de uma empresa dessa fica entre 4% e 5%. Quer dizer, o que ela vai ter de prejuízo é duas vezes, três vezes o que seria a margem de lucro que ela tem. Então, primeiro motivo para você ficar com o pé atrás. Segundo motivo, digamos que o dólar não dispare, que ele se mantenha nesse patamar. Existem todos os problemas operacionais que você tem que uma empresa, qualquer empresa, você compra agora para viajar em julho do ano que vem, ela pode ter, ela pode quebrar, como qualquer organização. Terceiro, às vezes a empresa coloca um dólar baixo para atrair, para chamar para venda. Mas se você olhar aquele pacote, um pacote turístico, teoricamente, é mais barato do que os produtos comprados separados. Se você fazer uma reserva, comprar uma passagem aérea, fazer uma reserva de carro, se você olhar tudo separado, sai mais caro do que no pacote. Só que o que muitas empresas fazem é, chama atenção, pela cotação baixa da moeda, mas na verdade, majora o preço. Então, você na verdade não está pagando um dólar de três reais, você está pagando um dólar bem mais caro, se for fazer as contas. E tem um outro problema, digamos que você, diga, não, então eu vou parcelar no dólar X, seja lá qual for, três reais, alguma coisa, mas você não vê o contrato direito, porque o brasileiro não gosta de ver o contrato, acha que dá trabalho. O que acontece? Você descobre depois que a partir do segundo ou do terceiro mês, aquele dólar sofreria a variação cambial e o dólar dispara. Isso pode acontecer, como ocorre no cartão de crédito, a pessoa viaja, paga tudo no cartão de crédito, isso no exterior, quando volta o dólar subiu. O que acontece? Prejuízo, ou seja, você criar uma dívida de médio prazo, em mercado financeiro, um ano já é longo prazo, vamos chamar de médio prazo, atrelado a uma moeda que você não tem controle e que dá sinais de que vai aumentar. Vou dar um exemplo que não é do turismo, mas para você ver como é arriscado. Duas empresas, Sadia e Perdigão. A Sadia sempre foi maior que o Perdigão. fizeram uma operação atrelada ao dólar, o dólar disparou, para não quebrar, ela acabou sendo vendida para Perdigão. Então, o menor comprou o maior. Imagine isso, uma empresa que era a maior do setor no Brasil, com dezenas de economistas e administradores, estudando o mercado, ela deu esse passo errado. Imagine quem não tem esse conhecimento. Então, eu acho que sempre a melhor alternativa é você definir para onde vai, estima a conta que ele vai custar e mensalmente vai separando dinheiro. Se tiver que comprar a dólar, você vai comprando mensalmente 100 dólares, 200, o valor que você estipular. E assim você cria um preço médio. Quando chegar um pouco mais perto da viagem, você tem dinheiro. Se o dólar subiu, você comprou em dólar, você está protegido. Se tiver alguma promoção, o dólar subiu, mas estão vendendo mais barato em real, você vende seu dólar e compra em real. Então, eu acho que é muito risco por uma coisa que, que é importante, férias, mas é um risco muito grande que você assume para daqui a 12 meses você fazer uma despesa, assumir um compromisso atrelado a uma moeda estrangeira que tende a subir. Então, seria mais viável que a pessoa, por exemplo, vamos supor eu, seria mais viável que eu me planejasse e tomasse por mim mesmo as decisões ou comprasse um pacote. Não seria viável então comprar um pacote. Seria mais fácil eu me planejar sozinha, sem a ajuda de uma empresa de turismo. Pode até ter pacotes bons. Acaba tendo, não podemos generalizar. Mas, na média, o que eu tenho visto, eu já estou há mais de 20 anos nesse mercado de turismo. A gente vê, quando eu entrei nesse mercado, você ia até uma agência, uma operadora, você tinha profissionais que vendiam pacotes turísticos e falavam sobre lugares que eles conheciam. efetivamente conheciam. Eles davam uma orientação. Hoje, a pessoa que está vendendo para você, na maioria das vezes, vai dizer para você o que está escrito no catálogo. Aquele catálogo de venda. O que você acha essa informação em qualquer lugar? Então, acaba não tendo uma assessoria. Você vê a quantidade de pessoas que viajam para o exterior e tem problema, às vezes, no transfer de um país para outro porque tem um problema de visto que não foi orientado. Uma série de coisas. Então, o mercado, ele acabou não evoluindo qualitativamente aqui no Brasil acompanhando a qualidade dos serviços prestados fora. Então, a hotelaria hoje está muito melhor, tudo no turismo melhorou, mas a nossa prestação de serviço no Brasil não melhorou e a nossa qualificação das pessoas e a proteção do mercado. O mercado hoje é muito inseguro. Você vai para o Procom, você vai para o Procom, mas se a empresa quebrou, não tem dinheiro para pagar, você não vai receber nada. E as férias que você deixou de levar o filho, a filha, não tem jeito, não vai voltar atrás. Então, eu sempre acho que turismo, antecedência, claro que vale a pena para planejar, mas não para você assumir o compromisso. Você planeja e faz a sua reserva financeira e lá na frente você, aí sim você paga. Quanto tempo você recomendaria de planejamento? Olha, pela média de preço no mercado, é um ano mesmo. Então, por exemplo, quem conseguir, vamos falar julho aí, quem conseguir viajar em julho, tudo direitinho, deveria pensar em agosto, já começar a se programar. Até porque, quem viaja planejado, não volta devendo. Porque o problema é que as pessoas não planejam, elas viajam. Aí chega aqui em agosto, por exemplo, viaja em julho, chega em agosto, fica até dezembro pagando cartão, embolando, ou seja, um mês vira um problema para o ano inteiro. Então, quem se planeja, de fato, volta em agosto, sem dívida, agosto você começa a planejar. E também não adianta comprar a passagem aérea com muita antecedência. Porque o Brasil, ao contrário de outros países, por exemplo, se você estiver na Europa, nos Estados Unidos, se você compra com um ano de antecedência, você tem uma tarifa espetacular. Experimenta entrar em qualquer site de companhia aérea no Brasil. Se você comprar com três, quatro meses de antecedência, o preço é muito bom. Até uns cinco meses. Tente comprar para daqui a um ano. É o preço de agora. Então, é uma lógica que, de fato, não é lógica, não faz sentido. então vale a pena você especular, separar o dinheiro, planejar. Alguns sites permitem que você faça a reserva do hotel sem pagar e sem dar cartão de crédito como garantia e isso pode valer a pena. Porque você não está assumindo compromisso nenhum. Ok, Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Essa entrevista com o Pedro foi uma sugestão de uma telespectadora. Então, se você aí de casa quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, pode mandar mensagem para o telefone que está aí na sua tela. Lembrando que todas as terças-feiras, o planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui conosco. Os empregadores domésticos têm até hoje para pagar o documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de maio. O E-Social é um documento que reúne em uma única guia as contribuições fiscais trabalhistas e previdenciárias. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar o site do E-Social na internet. A partir de maio deste ano, a folha de pagamento do E-Social foi aperfeiçoada para um novo formato que permite a inclusão de vencimentos e descontos. O objetivo é adequar o sistema às situações de cada trabalhador. Segundo a Receita Federal, o E-Social conta com mais de 1 milhão e 400 mil pessoas cadastradas e emite mensalmente mais de 1 milhão e 200 guias de pagamento. Os sintomas da TPM são comuns na maioria das mulheres. Dores de cabeça, inchaços e enjôos são alguns deles. Muitas recorrem a medicamentos, mas é possível amenizar os sintomas com uma boa alimentação. A tensão pré-menstrual causa diversos efeitos colaterais que afetam milhares de mulheres nas mais diferentes idades. Eu tenho uma semana inteira de TPM. Eu tenho todos os sintomas, dores de cabeça, forte, tenho enxaqueca, enjoo, todos os piores sintomas da TPM eu sinto. Fico um pouco muito estressada, chorona às vezes. Cólica, tipo, às vezes eu fico com dor de cabeça, estressada. Que os sintomas da TPM são comuns para a maioria das mulheres é um fato, mas o que não é comum é encontrar alguém que faça uma alimentação balanceada para pelo menos amenizá-los. E acredite, isso é possível. Sem dúvida, a alimentação ela vai contribuir muito para a melhora dos sintomas, porque realmente é fisiológico, existem algumas vitaminas que estão em baixa quantidade, alguns neurotransmissores também, que tem muito a ver com esses sintomas da TPM. Tanto a boa quanto a má alimentação influenciam nesse período. Alimentos industrializados, por exemplo, devem ser evitados. Na verdade, os alimentos que, por exemplo, têm alto índice glicêmico, eles fazem com que você tenha um aumento muito grande na insulina e isso faz com que você piore muitos sintomas. Às vezes, o próprio sintoma do humor, por exemplo. Na época da menstruação, tanto antes, durante, como depois, você tem uma diminuição da serotonina, que é uma frenotransmissão importante para a regulação do seu humor. Então, no momento que eu tenho baixo, eu vou ingerir alimentos que vão produzir essa serotonina, que são alimentos ricos em triptofano, por exemplo. Então, alimentos como a banana, aveia, elas devem ser incluídas porque são precursores da serotonina. Então, você vai aumentar a produção da serotonina e vai melhorar o humor. No período menstrual, vitaminas e sais minerais também estão em baixa quantidade no corpo. Bom, em relação a minerais e as vitaminas, os minerais é o cálcio, o magnésio e a vitamina B6. O cálcio, por exemplo, ele, o cálcio e o magnésio, tem muito a ver com a contração muscular do útero. Então, no momento que você ingere mais alimentos ricos em cálcio e magnésio, você vai melhorar as cólicas menstruais. Então, os alimentos que têm mais cálcio, por exemplo, iogurte, leite, queijo, os vegetais verdes escuros, o brócolis, por exemplo, o magnésio, o peixe. Então, aumente o consumo de peixe, faça uma salada com vegetais verdes escuros, coloque a castanha, que tem a vitamina E também, que é muito importante para melhorar todos os sintomas. Nesse período, também é comum as mulheres se sentirem inchadas por conta da retenção de líquidos. O inchaço, é importante você aumentar a ingestão de líquido, então, tomar muito mais suco de frutas, as próprias frutas que têm uma quantidade de líquido maior. Então, o abacaxi tem muito líquido, a melancia tem muito líquido, então, aumente a ingestão dessas frutas para que você vá no banheiro mais vezes e evite ficar inchada. A alimentação básica dos paraenses ficou quase 15% mais cara nos primeiros cinco meses do ano contra uma inflação de apenas 4%. Os números são de uma pesquisa do Diese Pará divulgada no início desta semana, mesmo com uma redução de 2,3% em maio, a cesta básica dos paraenses está entre as mais caras do Brasil, custando mais de 402 reais. De acordo com a pesquisa do Diese, nos primeiros cinco meses do ano, o reajuste acumulado da cesta básica no Pará ficou em 14,5%. O percentual foi o segundo maior entre as 27 capitais brasileiras pesquisadas pelo Diese e o aumento foi bem maior que a inflação de 4% estimada para o período. Os produtos que mais tiveram alta foram a farinha de mandioca com reajuste de 61,3%, seguida do feijão com alta de 45,9%, a banana com alta de 27,2% e a manteiga com alta de 18,3%. No mesmo período analisado, apenas o tomate apresentou recuo de preço de 1,6%. Com base no custo apurado e levando em consideração o que o trabalhador paraense e sua família precisam para suprir as necessidades básicas no período, o Diese concluiu que o salário mínimo deveria ter sido de R$ 3.777,93, um valor cerca de 4,29 vezes maior que o salário mínimo oficial de R$ 880,00. E você pode enviar sugestão para o Nazaré Notícias para o nosso WhatsApp o número é 9880234444 988023444 e assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Inmetro realiza a operação São João em Belém, uma reportagem especial sobre o tratamento do lixo. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre segurança. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará irá realizar nos dias 8 e 9 a operação São João aqui em Belém. A pena de multa imposta mediante procedimento administrativo poderá variar de R$ 100 até R$ 1,5 milhão. Carolina Guimarães tem mais informações. A fiscalização irá verificar a fidelidade quanto ao peso, volume e quantidade dos produtos tipicamente comercializados nesta época do ano como pipoca, milho verde e também o vinho. É importante lembrar que o consumidor pode ajudar nessa fiscalização fazendo contato com a ouvidoria do Inmetro. O objetivo da fiscalização é verificar os produtos irregulares e retirá-los do mercado para garantir a segurança do consumidor. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Os músicos que fazem parte do Arraial do Pavolagem realizam a última semana de preparação antes do Arrastão de São João 2016. Os cortejos juninos começam a sair pelas ruas de Belém no próximo domingo, uma das manifestações mais tradicionais na capital paraense. O Arraial do Pavolagem vai reunir aproximadamente 500 participantes todo domingo até o dia 3 de julho quando acontece o encerramento. Os arrastões começam às 9 da manhã com concentração na escadinha da Estação das Docas e percorrem um trajeto que vai da Praça Pedro Teixeira pela Avenida Presidente Vargas até a Praça da República. Pelo menos 300 cachorros e gatos devem receber consulta veterinária gratuita no Centro de Controle de Zoonoses em Rio Branco no Acre até o dia 16 de junho. O espaço fica na rodovia AC40 e os interessados devem fazer agendamento antecipadamente. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, na consulta o animal recebe a vacinação antirrábica medicamentos e até passa por algum procedimento cirúrgico caso seja necessário. O Centro de Zoonoses do Acre realiza 15 consultas pela manhã e mais 15 pela tarde mediante agendamento. Essa campanha segue até o dia 16 de junho. para mais informações o Centro de Zoonoses do Acre fica localizado na rodovia AC40. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O Hemopa realiza este mês a campanha Junho Vermelho para elevar o número de doações de sangue no Hemocentro. A campanha pretende suprir a necessidade de estoque que está em baixa. Vermelho também pode ser a cor da esperança. É o que defende a campanha nacional Junho Vermelho que a Fundação Hemopa aderiu em parceria com o movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil. A mobilização para o mês de junho inclui a iluminação das fachadas de prédios e monumentos públicos na cor vermelha e tem como objetivo elevar o número de doações. Além do movimento o Hemopa promoverá de 11 a 18 de junho deste mês a campanha 13 é Santo Antônio 24 é São João 29 é São Pedro e todo dia é do doador Dois Sangue visando assim o abastecimento do estoque para atendimento das solicitações de transfusão de sangue especialmente em períodos festivos como a quadra junina. E agora nós vamos falar de trânsito. Condutores de veículos com mais de 65 anos precisam renovar a carteira nacional de habilitação. Os exames para tirar ou renovar a CNH são realizados em clínicas credenciadas pelo Detran. Segundo o artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro os motoristas com idade acima de 65 anos precisam obrigatoriamente renovar a carteira nacional de habilitação a cada 3 anos. Para renovar a carteira nacional o condutor do veículo precisa realizar exames de aptidão física e mental em clínica especializada do trânsito. Nas clínicas as pessoas preenchem o formulário obrigatório sobre as condições de saúde obedecendo o padrão pré-estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Durante os exames dependendo do resultado dado pelo médico geral o condutor será encaminhado para a realização de exames com especialistas retornando para a apresentação do laudo médico referente ao que foi observado durante o exame para a renovação. Na nossa reportagem especial sobre meio ambiente hoje vamos falar sobre a problemática do lixo a falta de coleta seletiva o descarte regular e os consequentes danos à saúde e ao meio ambiente. Uma pessoa produz em média 2,5 kg de lixo por dia segundo o portal Ajuda Brasil Em todo o país são cerca de 240 mil toneladas diariamente e a maior parte de tudo isso vai para lixões prejudicando o meio ambiente e causando danos à saúde da população. Este professor de resíduos sólidos e impactos ambientais da Universidade do Estado do Pará nos explica a problemática do lixo. A problemática de resíduos sólidos é uma problemática complexa que envolve vários setores a política a gestão e eu diria que tem um componente muito forte que é a educação ambiental. Então, nós temos pouco tempo ainda para pensar que um problema de não sei quantos anos venha a se resolver em 5, 6 anos 10 anos talvez precisemos mais de 15 anos 20 anos para resolver o problema mas eu penso que falta vontade política às vezes os recursos existem mas os recursos não chegam onde devem chegar então é também falta de conscientização da população para cobrar esses recursos para resolver os problemas de saneamento básico. Em 2010 foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos que institui ferramentas de gestão para a coleta o condicionamento e a destinação do lixo. A lei determinou que em 2014 todos os municípios do Brasil deveriam acabar com os lixões uma realidade ignorada até hoje. São 6 anos onde inicialmente a política falava que os municípios teriam 4 anos para resolver o problema ou pelo menos apresentar os planos de gerenciamento de resíduos municipais e o que a gente vê é que praticamente aqui em 2014 só temos aproximadamente 2 mil municípios que apresentaram os planos de gerenciamento de resíduos sólidos de um total de 5.668 mais ou menos. Pela lei as prefeituras com lixo a céu aberto podem responder por crime ambiental com aplicação de multas de até 50 milhões de reais além do risco de não receberem mais verbas do governo federal os prefeitos por sua vez correm o risco de perder o mandato com a falta de fiscalização e a consciência da população todos convivem com os problemas causados pelo lixo Infelizmente nós convivemos com os problemas ambientais gerados pela mal gestão mal gerenciamento do problema dos resíduos sólidos então um resíduo sólido mal tratado mal gestionado causa problemas para a saúde pública causa problemas para o meio ambiente polui água polui sol recursos hídricos superficiais subterráneos que são recursos de futuro especialmente os recursos subterráneos então por enquanto nós temos infelizmente esse problema castigando todo mundo e esperamos que a política nacional de resíduos sólidos a vontade dos políticos do município do estado ajudem a resolver esse problema e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número é o 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí